Ai, carne, por que você não fala de Shazam? Por que você não fala de Lexus? Por que você não fala de Volvo? Por que você não fala de Land Rover? Por que você não fala de Aston Martin? Por que você não fala de Bente? Por que você não fala de Maserati? Meus amigos, esse vídeo é basicamente pra dar uma justificativa pra vocês de algumas coisas, porque geralmente eu vejo críticas meio levianas, rasas, né? Ai, Kiki, só presta pro carne e carro alemão. E hoje a gente vai uma por uma de todas as marcas que vocês dizem que eu nunca falo, pra explicar o que eu acho e o que tem de errado e o que tem de certo, beleza? Então vamos lá, Lexus. O problema do Lexus não tem absolutamente nada a ver com a construção, com a concepção dos carros, tá? Os carros são super bem construídos, eles tem o conceito bem Toyota por trás deles, eles são robustos, eles são confiáveis. Lexus é um carro altamente bem sucedido nos Estados Unidos, extremamente bem vendido no Canadá, muito bem de venda também na Europa. O problema, meus amigos, é o seguinte, né? A Toyota não investe no mercado do Lexus no Brasil, o que torna ele um produto de nicho. Isso não significa que nesse nicho ele não vende bem. Quem tem Lexus, troca pro Lexus e fica na Lexus e não se sente mal com isso. E a Toyota achou esse nicho, tá atendendo esse nicho com muita excelência. Eu realmente acho que no conceito Brasil, onde todo mundo tem pavor de carro envelhecendo, custo de manutenção caro, mas lembro, se a Lexus investisse em divulgação, quantidade, eu acho que ela tinha tudo pra peitar e bater de frente com muita força, em BMW, Mercedes, Audi, Volkswagen, o que fosse, velho. Eu acho que seria muito mais bem sucedido, teria muito potencial, mas aí é uma decisão corporativa de não investir, não ligar na tomada com essa história toda. Volvo. E aí vocês estão muito enganados quando vocês falam que eu não falo de Volvo. Meus amigos, deixa eu explicar uma coisa. O jogo da Volvo, ele pode ser dividido em dois tipos de veículos. SUVs e crossovers de um lado, sedãs e peruas do outro. Meus irmãos, o game de SUV tá dominado pela Volvo, brother. Sendo franco com vocês, a última geração, especialmente do XC60, meu irmão, é vírus. O carro tá bem pra caramba de mercado, certo? A XC40 só não gozou do mesmo prestígio da XC60 porque, como eu disse, né? Se pra nós que trabalhamos no mercado do automóvel, é complexo de entender quais são os trins de força, as versões de acabamento, imagina pra você que é consumidor comum, né? Então o XC40 chegou, tinha T4 e tinha T5, né? Que são duas motorizações. Depois, momentum, inscription e air design. Aí no meio do caminho, teve uma versão híbrida. Depois veio uma completamente elétrica. Aí hoje tem uma completamente elétrica que custa basicamente o preço de uma XC60. No final do dia, é salada de gente que organizou os pacotes pra ter o carro no Brasil, certo? Mas o XC40 em si, na faixa de preço dele, concorrendo com o BMW X1 e com o Tiguan na R-Line, é um carro pra lá de interessante. Não tem a mesma liquidez do comércio da X1 e da Tiguan na R-Line, mas vai bem. É um carro legal, eu recomendo, eu compro pra cliente lá no Cartier. O XC60, malandro do céu, meu maior problema é que falta a XC60 em bom estado, né? XC60 que chegou em 2018, três grandes motorizações, né? Diesel, gasolina e a híbrida, com gasolina, obviamente, né? Entendeu? O XC90 atende uma prateleira muito nichada de quem precisa de um carro enorme, né? E é o que eu falo, todo carro que atende essa proposta de nicho de gente que precisa de carro enorme mesmo, tem problema de estacionamento, no escritório, em casa, é um carro difícil de usar no dia a dia, mas o conforto, o refino, o luxo, né? Você pega a XC90, ela é um carro legal. O meu grande medo com o Volvo, e que lamentavelmente está começando a se refletir um pouco nesse comportamento, é um carro de uso que as pessoas não tratam muito no cotonete, né? Já vi relatos de pessoas reclamando de consumo excessivo de óleo em algumas versões do XC90, né? Meu problema com a Volvo é que a mecânica dela, o motor dela é um motor muito proprietário, ou seja, aquilo ali é usado o quê? Um Volvo, né? Quais outros produtos no mercado brasileiro que utilizam esse mesmo motor? Poucos. É a mesma coisa que eu falo assim, ah, vou comprar um carro equipado com motor EA888 aqui no Brasil, que é o 2.0 turbo injeção direta Volkswagen Auto. Você vai ter maior ou menor escala, com diferença sutizinha de prática. Você vai ter Jetta 2.0, Tiguan 2.0, você vai ter Jetta Jali, Golf GTI, Passat, Q5, Macan, Q3. São oito carros que eu pensei, do ponto da minha cabeça, que é uma mecânica que puta, velho. Tem peça de reposição, justifica. O Volvo é um Volvo, né? É um motor único, exclusivo assim. São confiáveis, mas meu medo é, o Volvo envelhece não. Esse que é o ponto. E quando ele começa a envelhecer, o mercado de peças de reposição, quando a manutenção começa a ficar mais pesada, começa a ver a tromba no rabo. E obviamente tem o mercado dos sedãs e das peruas que ninguém lembra, ninguém quer. E aí como eu falo, toma surra, a torta e a direita dos produtos dos alemães, né? E aí você, ai, mas o carro é sensacional, uma puta experiência, o conjunto da obra é legal. É legal, mas quando você vai comprar o carro, se você se preocupa não só com a sua experiência, não só com o design, mas sim com a parte técnica, que é, por exemplo, puta, deu uma encostada, preciso de um farol, de um para-choque, de um para-lama, ou com a parte de tipo de comércio, meu irmão. O Volvo, o sedã, o perua, é um produto de nicho, com uma cadeira cativa, que não vende bem, velho. Não adianta você chorar, ai, porque é tão bom quanto é uma penússia, como é. Eu tô descrevendo o mercado, não sou eu que faço ele, entendeu? Se você quer um sedã, você vai comprar uma BMW, um Audi e uma Mercedes. Não chora. Quer um SUV? Você pode se dar ao luxo de comprar um Volvo, desde que ele não seja muito velho. Ou vai me falar que é fácil de vender a XC60 lá de segunda geração. Não é, né? E justamente porque, cara, teve uma época até, inclusive, que a Volvo usava a mecânica Ford, com o EcoBoost e o PowerSheet lá do lado, que é receita do desastre. Jaguar. Vamos falar de Jaguar. Ai, meu Deus do céu. Quando vem aquela pergunta, né? O que eu acho do XE? O que eu acho do XF? O que eu acho do XJ? E o E-Pace? E o F-Pace? Meus irmãos, qual que é o problema, velho? Há quanto tempo vocês não ouvem a Jaguar falar de novidades, de inovação? Se você abrir hoje a página institucional da Jaguar e olhar o que ela lançou no último tempo, não lançou porra nenhuma. A última vez que a Jaguar lançou alguma coisa nova foi o E-Pace e depois veio o I-Pace, que é o elétrico. E vamos falar uma coisa, existe nada maior de ser comprado do que o Jaguar elétrico, o I-Pace. Obviamente, a Jaguar caminha numa direção de ser completamente eletrificada num futuro próximo, então talvez ela tenha suspendido o desenvolvimento de novas plataformas a combustão, né? Ela vinha usando, né? Ela é parte do grupo da Tata, né? A Tata, os indígenas são donos tanto dela quanto da Land Rover. Então a família de motores quatro cilindros é aquele Indinium, né? Que não é necessariamente a coisa mais confiável do planeta Terra. Não estou falando só daqui do Brasil. Aqui do Brasil o Jaguar XZ é um produto de luxo, de nicho, né? Diferenciado. Lá fora isso é um carro de uso, né? Comparativamente aos demais concorrentes, o Jaguar XZ tem um custo médio de manutenção muito mais caro. Então, cara, qual que é o problema? Aqui no Brasil é um carro de nicho específico, que as pessoas não lembram que existem. A própria montadora não faz um esforço relevante de divulgar o produto, de ter opções para o consumidor. O que eu falo, se trouxesse o produto, fosse legitimamente mais barato, desse um prazão de garantia e divulgasse maximamente, o produto seria vendido. Mas não é a base tecnicamente mais sólida e é uma montadora que está sofrendo um pouco da falta de capital para mostrar, para trazer novos produtos, entendeu? Se é para pensar, os dois produtos mais flagships deles seriam o F-Type, que é o esportivo que eu acho legal, das versões seis cilindros e o oito cilindros com a motorização Super Charger, é do grande caralho. É um carro que tem a prateleira cativa, é um dos únicos Jaguars que eu consideraria comprar, né? E você tem o F-Pace, que é o SUV médio, que vai muito bem na Europa, mas que puta, né? É um carro pobre por dentro, em muitas espécies, entra dentro, tem uma mistura de altos e baixos que não é condizente com quem espera aquela expectativa de Jaguar. O mais legal é o SVR também, que é uma quantidade interessantíssima de automóvel pelo que custa, mas existe uma razão do porquê que o flagship SUV da Jaguar custa muito mais barato que, às vezes, versões de entradas de BMW, Audi, Mercedes e Porsche, entendeu? Land Rover. Cara, Land Rover, eu acabo não falando tanto, e eu não recomendo, eu não indico, porque não sou eu. Não é preconceito do Paulo Korn com relação ao Land Rover, velho. O mundo está gritando que a Land Rover está longe do momento mais áureo da história dela. Também é parte do grupo Tata, né, dos indianos. Cara, Land Rover, ela vende bem ainda no Brasil, e razoavelmente bem, né, não é um carro com uma liquidez tão comprometida, porque, irmão, olha o que eu vou falar. Tem que ser um idiota pra achar que dirigir uma Land Rover é ruim do ponto de vista da experiência. Bicho, eu nunca tive uma experiência ruim a bordo de uma Land Rover. Diga, rende esporte, rende Overvogue, Evoque, Velar, né, não dirigir a nova Defender, por incrível que pareça, né, a Nil descobre, esses carros são do caralho de andar, velho. Eu entendo porque que o consumidor se encanta. Primeiro tem a questão do sonho de consumo, da presença do carro, depois, e uma hora que você compra e vai andar, o carro é bom pra caralho de andar. A experiência é muito boa. Só que o problema é o seguinte, velho, não adianta você ser um daqueles cornos da exceção, e não me leva mal, é um apelido carinhoso, não tô te falando que isso é corno, mas é aquela história tipo assim, ah, porque eu tenho uma Land Rover, eu tenho uma Vogue, eu tenho um esporte, eu nunca tive problema. Você é exceção, você não é regra. Sim, além disso tudo, tem uma questão do projeto, tem algumas fragilidades, algumas emburrecidas, né, a história das Land Rovers de Descobre 4, da história da Descabinada, né, entre outros problemas aí por aí de manutenção preventiva ou de corretiva, né, o carro em si, né, também tem uma galera que compra, ah, não, isso é uma Land Rover, é um off-road, isso aqui aguenta qualquer porrada, né, e os caras usam até o osso, aí quando a conta aumenta, faz gambiarra e passa pra frente, né. Tem coisa pior que essa Zevoque, que era síndrome de, que era carro de sonho de consumo, brother. Custava 80 pau, 90 pau, os caras compravam e usavam até o osso, mas ficou caro, problema de turbina, puta, problema de câmbio, problema de caixa de transferência, dá um tapa nessa porra e passa pra frente, e foi, bola rolando. Mas, cara, é fato, né, confiabilidade, né, a gente pega o JT Power Ranking lá fora, que faz os estudos de confiabilidade e de satisfação do consumidor, a Land Rover de Manoel J tá lá embaixo, né, então assim, não adianta você ser o cara da exceção, né, entenda, eu me baseio em regras, não em exceções, é que nem eu falar pras pessoas assim, não, pode todo mundo comprar 5, 3, 5 em 2011 aí, que é um carro confiável. É confiável na minha mão, que tá na minha família há 12 anos, eu tô com o carro há 7 e eu sempre cuidei do carro, mas a regra não é essa, o meu caso é uma exceção, certo? Então a experiência dos Land Rovers é maravilhosa, é muito bom dirigir, confortável, refinado, mas é um carro que tem suas fragilidades e que custa, claro, de deixar em ordem sempre no lugar, certo? Aí vamos entrar no mérito de marcas mais específicas, Aston Martin. Cara, nicho, não é que eu não gosto, não é minha luva, não aprecio a experiência dos Aston Martins mais antigos, digo até que se eu quisesse ter um carro GT na minha garagem, talvez eu pensasse na ideia de ter um Aston Martin com o câmbio, com o motor V12, tipo como um Virragem, um DBS, eu teria esses carros, tá? Desde que o câmbio usa F de 6 marchas ou manual, né, meu irmão? Mas manual, pelo amor de Deus, nem tem no Brasil um DBS manual, ou tem um, se não me engano. Mas o Vantage V8, pra mim, é um carro que, puta, cara, tem uma mecânica muito mais exclusiva do que os V12, né? Pra mim, o que parece lá fora, isso é clássico, né? Os Aston Martin V12 são carros mais tranquilos e mais confiáveis do que os V8 Vantage, mas assim, o meu ponto do V8 Vantage, assim, é um carro, todos eles, tá? Eles têm muito problema elétrico de fuga, se tiver fuga de bateria, baixar demais a voltagem, né? Aí, pra um desses carros não consegue segurar a informação, então desprograma tudo, desprograma o módulo de conforto e tal. Mas o meu ponto com o Vantage, né, dos mais antigos, é, puta, cara, é um carro que tem volante pesado, câmbio merda, suspensão dura, tem uma sensação de carro pesado e que não anda tão bem. Tem um visual maravilhoso, uma sensação de habitáculo de cabine de materiais nobres legais e um puta roda, né? Os novos, cara, too early to tell. A parte boa é o seguinte, tem um grupo, tem gente séria por trás da Aston Martin hoje no Brasil, e hoje o produto Aston Martin não é mais artesanal, tanto quanto ele foi naquela época da primeira vinda dele pro Brasil. Hoje, o motor Aston Martin é essencialmente um... vai, os V8 são motores da Mercedes, né? Tive a chance de dirigir o novo Vantage, adorei o carro, achei o carro pra lá de interessante, parece que agora é uma coisa coesa, né? O carro é daquele jeito, ele é uma experiência clara, né? Porque, tipo, parece que o Vantage V8 antigo, ele nasceu pra ser um GT, jogaram uma suspensão dura, né? Deixaram o carro, parece assim, é o pato, não faz nada direito, tirando até um ronco e um visual maravilhosos, né? O novo não, eu acho até que ele tem um design meio questionável, o Vantage V8 novo, mas é um carro que, puta, é coeso, né? Meu problema, eles se apoiam demais no conceito de exclusividade, no conceito de um comprador, de Aston Martin, tá procurando isso e sabe que tá procurando... Não, cara, numa boa, no conceito de valor, de engenharia, ele tá comprando uma Mercedes com câmbio ZF, né? Uma MG GT com câmbio ZF, ok. A Jaguar conseguiu dar um ronco único, distinto e característico pro carro, Então, o câmbio é muito bom, mas assim, o que eu acho assim, a sensação que você tem acontecendo é 90 de 8, que ele é um produto que tá ali na zona de combate de um carreira S, do 992, não necessariamente de um carro de quase um pau e 800, 2 milhões de reais. DBX, novamente, um SUV caro, né? Eu acho que provavelmente nessa faixa de preço, eu estaria conjecturando com a ideia de comprar uma Urus, um Bentayga independente e tal, não sei se o DBX seria a minha primeira escolha, mas ainda assim, pelo menos tem uma representação, tem gente muito boa por trás da marca hoje, gente muito séria. E o mesmo se aplica pra Bentley, né? Que também hoje tá com uma representação, tá com gente séria, tá acabando de voltar pro Brasil, né? Carro caro, valores agregados muito altos, né? Não digo que eu não recomendei, eu achei o novo Continental, de cair o cu da bunda, tem um vídeo até no meu Instagram explicando brevemente, né? O GT Speed W12, meu, que carro sensacional, velho. Tipo assim, chique, refinado, sofisticado, mas assim, são carros historicamente que tem muito compartilhamento de peças com outras tecnologias da Audi, né? Na época tinha representação oficial, mas são carros que sempre foram muito caros de manter, eu brinco assim, né? O Bentley legal de ter é o W12, mas se você é um pouco sensato, na época você tinha que comprar o 4.08, que era mecânica dividida com a RS6, né? Mais fácil de manter, né? Mas é um carro de nicho, não dá pra falar mal nem falar bem. O cara que é o Bentley, ele quer o Bentley. Eu acho que o papel de ser especial, apelar pra um público exclusivo, a Bentley faz muito melhor do que a Aston Martin, tá? Mas aí é nicho do nicho do nicho do nicho, né? E a Maserati, né? Os caras falam assim, cara, eu acho o seguinte, Maserati, quem compra, assim, é uma experiência interessante em alguns aspectos. Quem gosta da experiência italiana de rompo, de core italiano, a Maserati entrega e entrega rios disso. Nem sempre os produtos mais confiáveis, nem sempre os produtos mais robustos, nem sempre os produtos mais baratos de manter. Mas, curiosamente, se você comparar, por exemplo, o Gran Turismo ou o Vanta de V8, a Gran Turismo é um carro mais fácil, mais barato de manter do que um Vanta de V8 envelhecendo, tá? Lá da história do Aston Martin. Então, assim, eu nunca gostei, nunca quis ter uma Maserati, mas, vivendo e convivendo com muitos clientes, muitos amigos que gostam, eu comecei a entender a proposta e o que eles estão procurando, o que eles estão obtendo da experiência do carro, tá? Então, você tem aquela galera dos loucos, né? Que é os caras que querem comprar 4port, Grand Sport, 4200, Gran Turismo S, Gran Turismo Normal. Mas teve uma época, aí nos últimos 10 anos, que a Maserati se dignou a ser medíocre, né? Que vamos ser sinceros, né? A Maserati Levante tem um negócio de experiência volante que eu nunca senti nenhum SUV, nenhum outro crossover, né? Eu gostei pra caralho da experiência de direção da Levante, né? Mas, cara, porra, é complicado, né? Porque é um dos carros que, porra, você comprou uma Maserati, mas o carro é muito esquisito por dentro de central de multimídia da Fiat, da Stellantis, esquisita pra caralho, interruptor de rádio, de porta, tudo estranho, tudo material muito ruim, mas o carro é encantadorzinho de dirigir, sim, né? A Ghibli, um carro pragueado de problemas lá fora, altamente indesejado, uma das piores depreciações, um dos carros menos confiáveis, né? Aí, pra piorar, a Levante, que era legal, tem a Levante Troféu, que é carésima, mas tem um V8, é legal, é a única Levante esportiva, né? Mas, aí, agora tem a Levante Q4, né? Que é uma híbrida, com motor 2.0, você comprou uma Maserati com motor 2.0 turbo híbrida, custando um milhão de reais, pelo amor de Deus, né? Puta, tira no pé. Mas, existe o valor do Fim do Horizonte na forma da Maserati MC20, né, cara? Que, assim, é um carro que parece ser muito mais leve do que é, um carrinho pesadinho, mas que, cara, surpreendeu todo mundo que ganhou o troféu do Evo Car of the Year do ano passado. E, cara, a Evo, né, é uma das poucas revistas, materiais, mídias impressos que são altamente respeitados e que não costumam dar opiniões biased, ou erradas, ou equivocadas. É um grupo de jornalistas que se reúne pra dirigir uma série de carros por uma semana nas estradas lá da Europa, lá do Reino Unido. E, porra, batendo de frente com a Ferrari 296 GTB, McLaren Artura, GT4 RS, que são todos carros que foram lançados aí em 2022, no fim do dia, o veredito foi que a MC20 foi o carro mais especial, né? Eu tenho um pouco de medo quando a gente pega uma opinião muito enviesada pro lado do entusiasta, do jornalista, né, porque tem dois grupos pra você atender. Se você vender carro só pra entusiasta, só pensando nesse pessoal, provavelmente você quebra como empresa, tal. Então, assim, no fim do dia, eu quero muito ver a opinião de mundo real de quem tem a MC20 hoje, né, que é aquela velha história, né? No começo dos anos 2000, a mídia especializada achava a Audi sem graça que saia de frente, mas os consumidores normais adoravam os autos pela precisão, pela segurança, pela velocidade. Então, eu gosto, quero muito ver, mas, cara, se tudo indica estar como está, eu acho que o horizonte está ficando bonito pra Maserati novamente, pra limpar os últimos 10 anos, tá? Porque os anos 2000 foram ruins, muita confiabilidade, muito problema, mas a Maserati tinha um pé muito forte com a Ferrari, né? Então, era uma Ferrari mais usável, com muita emoção, e aí, no meio do caminho, a emoção se perdeu, entrou o Cheatbox, com influência Estelantes, ali, de Fiat, esquisito pra caralho, né, de Chrysler, né, que foi o momento levante, o momento Ghibli, né? A Ghibli é um carro horroroso, não tem como falar bem dela. Mas tá aí, vocês queriam minha opinião sobre outras marcas que eu quase nunca falei? Eu tenho opinião, eu conheço o produto, só que eu acabo focando muito no que eu acho adequado. Espero ter saciado as dúvidas e questionamentos. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa eu saber aí embaixo, certo? Muito obrigado, até a próxima. Obrigado.